O dia Brasil, não fiquem parados, o tempo não te espera e a vida não te espera, voa, voa para o céu e não liga para aquelas pessoas que te falam, para, não voa e nunca esquece que hoje vai ser melhor dia no mundo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tá tudo bom? Caraca, estou aqui com o Dr. Silvio, meu dentista aqui em São Paulo. Estava com muita dor no meu dente aqui. E aí eu liguei pro Dr., ele me atendeu. E graças a Deus, deu tudo certo, né Dr.? Estava sem dor, tinha quebrado uma restauração, mas agora a gente... Estou com o monstro, o rei da revoada aqui, é o Caizado BBB. Que é monstro, forte abraço. Tamo junto. Satisfação. Caraca, eu vou falar pra vocês sobre a minha amiga, que ela tem um estúdio, Fran. Ela está trazendo novidades, um curso de alongamento de fibra. Então vem aqui conhecer esse trabalho maravilhoso, arrasta pra cima e agenda seu horário. Top demais. Tamo junto, caraca! Você está empolgado com a visita? A nossa visita, gente. Olha, eles chegaram aqui e estão comendo pão. Já foram atacar o pão, ó. Ó. Espanho, Breno! Espanho, Breno! Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Não, Breno, não gostou nada. Não gostou não. Estou aqui na casa, Paulinha e Breno, cara, gente. Estou fazendo pra eles o jantar aqui. Pô, eu chego na casa deles e eu tenho que cozinhar. É normal isso? É difícil ter uns amigos desses, né? É muito difícil. Ainda o Breno está... Olha o dia dele, cara. Olha o dia dele. Caraca, vocês sabem que o Adagio e o Mercury são meus parceiros. Agora mudei pro Adagio. Fala pra vocês meu quarto. Olha que primeira coisa. Esse cartinha maravilhoso aqui que recebi. Com umas garrafas de água. Goiabada aqui. Olha aí, gente. Aqui tem uma cozinha. Muito bacana. Aqui. Fala aí! Aqui o banheiro. E agora aqui tem um sofá. Vou mostrar pra vocês meu quarto aqui. Lindo demais. Aqui o televisão. Olha aqui, gente. O Rael já vem aqui. Tá vendo? Agora a coisa mais linda no mundo. Aqui, gente. Ai, meu coração não aguenta, não. Muito obrigado pelo carinho, gente. Olha aqui. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo pelo carinho. Adorei. Adorei demais. Tamo juntos. Boa dia, Brasil. Não fiquem parados. O tempo não te espera e a vida não te espera. Voa. Voa pro céu. E não liga pra aquelas pessoas que te falam. Para. Não voa. E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Boa dia, Brasil. Não fiquem parados. O tempo não te espera e a vida não te espera. Voa. Voa pro céu. E não liga pra aquelas pessoas que te falam. Para. Não voa. E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Tô com o monstro, o rei da revoada aqui, ó. É o Caizado, o BBB. Que é monstro. Pode te abraçar. Tamo junto. Satisfação. Você tá empolgado com a visita? A nossa visita, gente. Olha, eles chegaram aqui e estão comendo pão. Já foram atacar o pão, ó. Ó. Bom dia a todo mundo. Tenhamos um ótimo dia e uma ótima semana. Oi, gente. Estou muito feliz porque hoje é meu segundo dia do treino dos 20 dias. Então, estou muito feliz porque esta vez eu tô treinando na verdade. Quero emagrecer. Quero emagrecer. Quero... Muito obrigada, Rafa. Foi um treino muito, muito legal. Acabou dia 2 do challenge do 20. Então, vamos ver o que vai acontecer depois. Oi, gente. Acabou meu segundo treino com a Rafa. Gente, foi muito, muito bom. É um pouco difícil, ó. Mas só porque hoje é meu segundo dia. Depois vai ficar muito mais fácil pra mim. Gente, quem vai ganhar essa prova? Será que é Arthur ou Thaís? Eles foram muito, muito, muito rápido. Meu Deus, gente. Não sei. Agora tem segundo grupo. Eles vão jogar também. Então, vamos ver quem vai ganhar. Tem Gilberto também. Foi rápido. Parabéns.